Meu nome é Mauro Garcia, sou presidente-executivo da BRAF, da Brasil Audiovisual Independente, que é a associação que reúne as produtoras independentes, inicialmente na fundação eram de televisão, ou que produziam para a televisão, mas hoje produzem audiovisual em geral para qualquer tela. A BRAF auxiliou não somente nos seus associados dos seis estados que estavam selecionados nesse edital, mas também na aproximação com outras produtoras, enfim, e aí eu tive o prazer de poder participar da curadoria com um colegiado muito competente, enfim, bem notoriedade para a gente fazer as escolhas. Há um ingrediente importante no edital, que foi trazido pelo Instituto Unibanco, que não era só falar sobre educação, suas experiências de educação, sobre casos relevantes, mas ter o olhar de uma produtora independente local, que tivesse, adicionasse o seu olhar também muito particular e até de um certo relacionamento de um conhecimento muito próprio, né? Que não fosse o olhar de uma produtora de outra região com um certo distanciamento. Isso foi muito interessante porque na pesquisa desses casos que seriam escolhidos pela produtora para ser o seu projeto inscrito trouxe também outros ingredientes que se somaram aí na produção do filme. Entender a educação, sobretudo fora dos grandes centros, como elemento transformador da vida, não só daquela criança, daquele jovem aqui no caso desses documentários, que estavam no ensino médio, mas como eles transformaram a vida do seu núcleo familiar, dos seus grupos próximos, até das suas cidades, das suas regiões. A educação, ela transforma, mas ela tem o que eu lembro que a gente discutiu nos projetos, essa devolutiva para a sociedade, né? Então, quando você transforma um jovem que seja, ele quando retorna ao seu grupo, à sociedade, ele provoca uma outra transformação. Eu queria convidar os espectadores, a sociedade brasileira, o público brasileiro a assistir a série de documentários Conexão Juventudes, são documentários com histórias muito inspiradoras, emocionantes, que trazem a educação como um elemento transformador para a vida individual, mas para essa vida coletiva e para o Brasil. Eu convido vocês a se emocionarem com Conexão Juventudes, com certeza que vocês vão gostar muito e vão aplaudir. Música 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 Legenda Adriana Zanotto